Senhoras e senhores, o maior espetáculo da terra, Magazine Shizak, eu peguei o Yuka, peguei! Vamos lá, gente, conjunto de moletinho por quanto? R$ 3,99. R$ 3,99, caixarrel de punho quanto? R$ 3,99. R$ 3,99, camiseta estampada, R$ 3,99. E feminina também. Aqui pra criançada. Escolar. Escolar. R$ 4,99. De moletom, R$ 4,99. Fusão de côton, R$ 4,99. Mangalonga. Mangalonga, R$ 4,99. Tem várias estampas. Aqui baixou o preço. R$ 4,99 de viscola. Também R$ 4,99. Aqui, calça, moletom adulto, R$ 6,99. R$ 6,99. Blusa bem ampla pra usar com fusor. R$ 6,99. R$ 6,99 em todas essas cores. Caixarrel de acrílico. Caixarrel de acrílico. R$ 6,99. R$ 6,99. R$ 9,99. Blusa R$ 9,99. Tem várias cores também. De crepe. Crepe quanto? R$ 9,99. R$ 9,99. Uma curta com botãozinho tem várias cores. E a calça, pantalona. R$ 9,99. Soft infantil. Infantil. Com o capuzinho. R$ 9,99. R$ 9,99. 2, 4, 6 anos. Essa é R$ 14,90. R$ 14,90. Plissada, caixarrel. Essa daqui, estampada. R$ 14,90. R$ 14,90. Blusa estampada. Blazer de linhão. Blazer de linhão. R$ 14,90. Soft curtinho feminino pra você que procura. R$ 14,90. Já muito baixo o preço. Muitas estampas aqui. Luz acrílica, feupado. R$ 14,90. R$ 14,90. Essa é R$ 18,90. R$ 18,90. Plissada. Calça também plissada. R$ 18,90. Conjunto de moletom. R$ 18,90. R$ 18,90. Conjunto feupado. E aqui o soft adulto cumprido. Quanto? R$ 18,90. R$ 18,90. Encerrando aqui o casaco. R$ 18,90. R$ 18,90. E tem mais. R$ 1,00. Qualquer peça de verão aqui. R$ 1,00. Saldo de verão. R$ 1,00. Magazine Shizak. Domingo de Moraes, 28, 28. Domingo, qual horário? Das 10 às 18. Por incrível que pareça, ele vai abrir no domingão, viu gente? É, esse homem gosta de trabalhar aqui. 28, 28. Próximo metrô Santa Cruz. Próximo metrô Santa Cruz, telefone? Telefone 572-1224. Magazine Shizak.